Quais dicas eu daria para alguém que está começando agora no Instagram? Essa foi uma pergunta que eu recebi ontem na caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu quero responder agora aqui para todo mundo. Na verdade, existem muitas dicas, existem muitas coisas para a gente pensar, para a gente aprender sobre o Instagram, assim como sobre todas as outras redes sociais. Eu tenho, inclusive, um curso completo sobre o Instagram que se chama Instagram Sem Mistérios. Mas se eu pudesse dar algumas dicas simples, eu vou me arriscar aqui, ok? Vou me arriscar, quem sabe ajuda alguém. E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter muito, muito bem na nossa cabeça é que o Instagram não é o nosso negócio. O Instagram tem dono. O Instagram, para nós, é uma rede social, é uma vitrine para o nosso trabalho e um lugar de comunicação, de relacionamento com o nosso público-alvo. Então, essa é a primeira coisa. O Instagram não é o seu negócio. O Instagram tem dono, tá? Seu negócio tem que ser outro. E, justamente, aí vem a segunda dica. Qual é o seu objetivo, qual é o seu negócio, né? Digamos, qual é o seu negócio? Porque, a partir daí, você vai poder saber qual é o seu objetivo no Instagram. Eu, por exemplo, crio cursos online, programas de mentoria, ajudo pessoas que querem empreender ensinando online. Então, o Instagram, para mim, é, sim, uma ferramenta de comunicação, de divulgação do meu trabalho, de relacionamento com os meus alunos, com futuros alunos. É uma maneira de eu também conhecer outras pessoas da mesma área e também, justamente, mostrar o meu trabalho, trazer mais pessoas para a minha rede. Contudo, o meu trabalho não é produzir conteúdo para o Instagram, tá? Então, é preciso que você saiba disso. O que você quer alcançar no Instagram? Qual é a sua proposta de valor? Preciso que você tenha isso. E é correspondente, né? É exatamente a segunda coisa depois, isso lá, de entender que o Instagram não é seu negócio, é negócio de outra pessoa, tá? Depois disso, também é muito importante que você tenha em mente que quem está do outro lado da tela no Instagram é outra pessoa, assim como você, que também quer atenção, que também quer mais seguidores, que também está ali mostrando o seu trabalho. Entenda que redes sociais são feitas por pessoas e quem está de um lado e do outro lado da tela são pessoas, tá? Eu acho que se a gente pensar nessas três coisas, a gente já começa com o pé direito no Instagram. Então, vamos lá. Mais uma vez, o Instagram não é seu. Repita comigo, o Instagram não é seu, não é meu, é do tio Mark. Depois, eu tenho o meu próprio negócio, qual é o seu negócio? Tenha em mente qual é o meu negócio, o que eu quero no Instagram, tá? Depois, quem está do outro lado é uma pessoa, assim como eu. Essa pessoa tem sentimentos, essa pessoa tem valores, essa pessoa tem preocupações, tem medo, tem curiosidade. Então, trate a outra pessoa como pessoa. Interaja com essas pessoas, responda aos comentários, siga alguns dos seus seguidores para começar um relacionamento com eles. Isso eu não estou dizendo querer ligar para a pessoa, querer sair junto, não é nada disso, tá, gente? Não é essas coisas de ficar mandando post pelo direct, não é nada disso. Mas é criar um relacionamento verdadeiro com as pessoas. E você não precisa fazer isso com todo mundo, é claro. Faça contra as pessoas com quem você se sente conectado. Conectado. Eu tenho certeza que pensando nessas três coisas, você já vai começar com o pé direito. E agora, se você quer aprender tudo sobre o Instagram, na verdade, não é tudo, né, gente? Mas tudo, tudo pensando no Instagram como rede social e não como o nosso negócio em si, então conheça o curso, veja lá a proposta, veja o programa do curso. Se você gostar, você é bem-vindo, você é bem-vinda. E também, para encerrar aqui agora esse vídeo, se você está assistindo agora em julho de 2021, então também vou dizer para você o seguinte, está acontecendo, vai começar na segunda-feira, dia 26 de julho, começa a Semana Digital Sem Mistérios, que é um evento online, ao vivo, gratuito, que eu estou organizando para reunir pessoas que empreendem e ensinam online. Então você terá durante toda a semana a possibilidade de conversar ao vivo com empreendedores educacionais de sucesso, tá? Veja também, também vou deixar aqui o link, veja a programação, já está tudo lá, veja quem são essas pessoas, veja se isso interessa para você, tá? A gravação também vai ficar disponível gratuitamente para as pessoas que se inscreverem. Então, mais uma vez, veja esse evento para você e se for, vem com a gente, porque vai ser muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.